A animação da criançada, o som de muito frevo e as músicas infantis. Quem caiu na folia foi Thaís Aureliano e mostra pra gente como foi as Muriçoquinhas do Miramar. Tem gente que pra aproveitar a folia, só no colinho da mamãe e do papai. Ele aprendeu a andar agora, então vai correr isso daqui tudo. Adoro o carnaval, os meninos vão amar também, fantasiar eles, deixar a coisa mais linda. Cada dia uma fantasia diferente. Uma folia dessa pra criança não pode existir melhor, só na Paraíba mesmo. Parabéns dizendo aí, governo do estado, prefeitura, parabéns. Enquanto outros têm experiência de sobra com o carnaval. Miguel, quero saber, você gosta de carnaval? Gosto. Gosta muito, muito mesmo? Sim. E aí você faz o que no carnaval? A gente compra fantasia, quando chega o dia, me vestem, pinta o cabelo, a gente vê. Eu já me fantasiei de pirata, Superman e agora é de Batman. Helena tem tanta intimidade com a folia que foi até convidada para levar o estandarte deste ano do bloco Muriçoquinhas do Miramar. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sempre vinha nas Muriçoquinhas. Eu fiquei muito feliz, comecei a contar para todo mundo. Então é a primeira vez, né? Que você está com o estandarte. Aham. Qual é a melhor parte do carnaval para você? O tempo com família e amigos. E foi ao som de muito frevo e músicas infantis que as crianças desceram fantasiadas a Avenida Epitácio Pessoa no início da noite desta segunda-feira. O bloco foi criado para acolher os meninos e meninas que não podiam ficar até tarde para ver o bloco Muriçoquinhas do Miramar, que sai toda quarta-feira de fogo. O bloco Muriçoquinhas do Miramar completou 32 anos na Avenida e a cada edição que passa tem mais pequenos foliões nas ruas. E o interessante é que sempre tem uma mensagem importante. A de 2024, por exemplo, foi se o seu coração estiver em paz, o resto tanto faz. Recado importante para a criançada e para os adultos também. O Muriçoquinhas cresceu muito, muito, muito e é um crescimento muito rápido, você não dá conta. Cada ano é maior do que o outro, sempre surpreende. E crescemos em tudo, inclusive na maneira de conduzir o bloco, porque antes a gente trabalhava um bloco mais só com temas infantis, de circo. Hoje em dia a gente trabalha circo, nós temos artistas circenses, palhaços, bonecos, mas a gente sempre trabalha nas coisas mais fortes. Decendo o Muriçoquinhas vai descer a Avenida pedindo paz ao mundo, porque o mundo está doente. E o nosso tema é, se o seu coração estiver em paz, o resto tanto faz. Apesar das brincadeiras, tem assunto sério que é tratado com a multidão, como por exemplo, o trabalho infantil. É um dia de brincar, é um dia de alegria, mas muitas crianças ainda são exploradas no trabalho infantil. Nós estamos orientando, completando, deixando aqui a nossa mensagem que trabalho infantil não é folia. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, dentro da Secretaria de Direitos da Cidadania, executa a assistência social. E aí nós temos os nossos serviços que atendem as crianças que passam por esse tipo de violação. Temos o IPET, que diz enrovações estratégicas para esse enfrentamento. E o serviço de abordagem, que é quem acolhe essas crianças quando estão nessa situação, para tomar as medidas cabidas. E como sempre tem novidade, a deste ano foi especial. A cantora Diana Miranda, como Barbie, se apresentou em um buggy rosa, para ficar mais perto do público. Agora é com vocês, baixinhos! Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantasticamente, a música são alma, que é imaginação. Pela animação na rua e nos camarotes, parece que todo mundo gostou da festa. Pamela, o que você mais gosta do carnaval? Tudo! Eu gosto mais de dançar, de brincar também! Muriçoquinha chegou para animar. Muriçoquinha escolheu hoje o pé a pá. Muriçoquinha hoje sou como ninguém. Se mamãe é Muriçoca, amanhã serei também. Muriçoquinha chegou para animar. Eita, rapaz, que alegria, né? Ensinar as nossas crianças um pouco da cultura, da boa cultura, né? Colocando músicas, que são essas músicas dos hits carnavalescos que marcaram época. Tem muito hit carnavalesco que marcou época, saudável, né? Infelizmente, hoje, nós estamos com a música muito poluída. Tem muita poluição dentro da música, né? Música pesada, música do mundo, como dizem os mais velhos, né? Que são as músicas que, infelizmente, elas acabam ali ganhando um pouco mais de conotação. Mas o bom é ensinar as crianças um pouco da nossa cultura, da folia, do carnaval da paz. Vamos ensinar as nossas crianças que, para ir à avenida, para ir a uma festa, para ir a um evento, tem que ir mais em clima de paz, em clima de tranquilidade, para dançar, para brincar, para pular, para ver o coleguinha, para ver o amigo, para ver a amiga, né? Para se confraternizar. E não igual muita gente sai de casa. Às vezes, eu não sei o que é que leva um camarada a sair de casa, para ir para uma festa, ir para um bloco, meter uma faca na cintura, colocar um objeto perfurante na cintura, colocar até mesmo uma arma, né? Você ir no bloco, no corredor da folia, não há necessidade disso, né? Tem que ir com esse espírito de alegria, de brincadeira, né? Olha só que arretado, rapaz. Colocar spray, confete, serpentina, é massa demais. Um abraço para todo o pessoal. São 6h40, minha gente. Quando você precisa...